Sim Senhor, e se nós clamamos, é porque nós temos certeza em quem nós temos crido, e nós estamos certos que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até o último dia, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Oh Deus, Tu és fiel, nós Te adoramos nessa noite, a Tua fidelidade é grande, bendito sejas Tu és fiel Senhor, meu Pai celeste Pleno poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste, Tu nunca faltaste Então como eras Tu sempre serás Tu és fiel Senhor Dia após dia, com bênçãos sem fim Tua merda, me sustenta e guarda Tu és fiel Senhor, fiel da mim Flores e frutos, montanhas e mares São duas estrelas do céu a brilhar Tudo que a cidade é caindo os ares Todo o universo vem, pois se louva Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia por dia Com bênção sem fim Tu és fiel, Senhor Me sustenta e me paga Tu és fiel, Senhor Me sustenta e me paga Tu és fiel, Senhor Pleno perdão Pleno perdão Graças a Deus Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto